Música Fala galera, beleza? Bem vindos a mais um vídeo. Pessoal, veja como fazer encanamento de esgoto de banheiro. Aqui nós deixamos o cano para receber o esgoto da pia, a água que vem da pia do banheiro. Ali temos a trena indicando a distância que deve deixar da parede para encaixar o vaso sanitário até a boca onde recebe o esgoto do vaso sanitário. E ali o ralinho que recebe a água do chuveiro, que vai ser aqui em cima, no nível. Isso aqui é muito importante, deixar no nível desse jeito aqui. Beleza galera? Tudo certinho. E como fazer essa curvatura no cano? Percebam que ali tem uma curvatura. Esse aqui também é o que vem da pia. Lá na frente ele tem uma curvatura, sem precisar colocar nenhum tipo de luva, né? E deixando o cano uniforme, sem defeito, né? A gente consegue dobrar esse cano aí. Isso a gente faz com areia e vocês vão ver nesse mesmo vídeo aqui como eu fiz isso aí nesse cano. Galera, eu já estava esquecendo de falar para vocês sobre aquelas duas saídas lá. O cano de 100 e o cano de 75. Isso aqui é o segmento que vem da casa de baixo. Nós estamos aqui já na casa de cima, na primeira laje. E aqui a gente vai continuar ele para cima. Percebam aqui, ó. Está vendo aí? Aqui está escuro, não dá para pegar. Mas isso aqui ele vai lá para o esgoto da casa de baixo. E o que a gente vai fazer? Olha só. Aqui a gente vai pegar a barra de 100. Vamos conectar aqui, ó. Até passar esse vigamento aqui, ó. Vai cruzar essa laje aqui. Vai ter a laje, vai cruzar para cima. Para esse mesmo segmento aqui que está vindo de baixo. Ele subir para outra laje para a gente ter acesso a conectar os esgotos da outra casa. Nessa rede aqui também. Isso aqui é o segmento. Tanto da barra de 100 quanto esse de 75 também, galera. Que recebe ali a água do ralo, certo? Então, a gente vai colocar aqui a barra. Subindo até cruzar a laje, né? Vai subir aqui, ó. Antes de bater a laje. A gente vai ter que colocar aqui esses dois segmentos, né? O de 75 e o de 100. E aí vamos encher uma coluna aqui. Isso aqui vai ser aterro, né? Todos esses canos aqui vão ficar... Dessa altura aqui para baixo vai ficar aterrado, né? Isso aqui vai ficar tudo aterrado. Então, aqui vai as duas barras seguindo para cima. E aí a gente vai encher uma coluna aqui, certo? Não tem o que fazer. Tem que fazer isso aí. Não tem como fazer de outro jeito. Vamos encher uma coluna aí no pé da parede para cobrir esses canos aí. E veja o vídeo a seguir. Como fazer esse macete aí, galera. Desse encanamento para fazer essas curvaturas. Deixar no nível tudo certinho aí, beleza? Fala, galera. Beleza? Vou dar uma super dica para quando você tiver que fazer uma curva num cano. Ele não ficar com aquelas ruguinhas no ponto onde você faz a curva. O segredo é esse aqui, ó. A areia. Areia quente, muito aquecida. Quente de uma maneira que você não consiga segurar na mão. Muito quente mesmo. Você vai colocar na panela, vai mexendo para ela ficar bem misturada. Tem que ser uma areia fininha. Você vai colocar dentro do cano, né? Aqui no outro lado. Você coloca um tampão, alguma coisa para não deixar a areia cair. A curva era nesse espaço aqui, ó. Então eu enchi de areia daqui até aqui. Beleza? E aí, olha como que ficou. Percebam que o cano, ó, ele deu uma leve. Uma ruguinha aqui muito leve, ó. Pode pegar bem de pé, tá aí, ó. Bem de leve, mas isso aqui não vai atrapalhar nada o esgoto, ó. Muito leve mesmo, ó. E se você esquenta esse cano no fogo, diretamente no fogo, ele vai ficar todo deformado aqui. Não vai ficar uniforme. Esse aqui é o modelo que eu precisava, né? Então eu fiz... Pega de longe aí, Raiz. Eu fiz um araminho aqui, né? Para poder fazer o modelo que eu preciso lá. No local onde esse cano vai ficar. Daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês como que está ficando esse encanamento lá. E mais alguns macetes nesse encanamento de um banheiro que eu estou fazendo. Beleza? Agora eu vou tirar aqui a areia do cano. A gente vai tirar aqui o... No caso aqui eu coloquei um pano, né? Tem. Olha só, galera. Pega aí mais tudo lá, Raiz. Pega no cano, Raiz. Olha isso aí, galera, ó. Olha como que ficou o nosso cano, ó. Pode pegar de pertinho aí, Raiz. Olha só, galera. O modelo que a gente precisava aí, né? Certo? Agora, vou colocar ele no lugar onde ele vai ficar e já vou mostrar para vocês como que está ficando esse encanamento. Vou dar uma super dica aqui para você fazer encanamento. Estou fazendo aqui um encanamento de banheiro. E a dica do vídeo é o seguinte. Como deixar o ralo bem centralizado no espaço onde cai a água do chuveiro. Que normalmente é mais rebaixado do que o restante do piso do banheiro, né? Aqui, por exemplo, eu dividi o espaço certinho. Já vou mostrar para vocês como que é. E também, como fazer curvatura em um cano. Certo? Como esse aqui, olha só. Eu precisava disso aqui. Como fazer isso aqui deixando o cano uniforme. Sem aquelas rugas quando aquece no fogo. Quando você aquece o cano no fogo e vai entortar, ele fica todo deformado. Aqui é o seguinte, galera. Tá bom, Raiz? Aqui eu dividi o espaço que eu tenho daqui para cá. Certo? No caso aqui são... Aqui vem aqui. Um metro e dezesseis. Então eu divido em um metro e dezesseis. E faço um risco na metade bem aqui no meio, olha. Que vai dar cinquenta e oito, certo? Cinquenta e oito e a gente faz um risco aqui. E a largura desse piso aqui mais baixo, que é onde recebe a água do chuveiro. Nós temos aqui sessenta e um. Então vai ficar trinta e meio, né? Vai ficar aqui trinta e meio. A gente faz outro risco aqui, olha. Ou seja, o centro vai ser exatamente no meio desse X aqui, olha. Certo? Onde cruza as duas linhas. Então a gente já sabe que é aqui, olha. E agora eu vou mostrar para vocês a curvatura que eu precisava, olha. Por que eu tive que fazer isso aqui? No cano mais grosso ele já é mais difícil para não ficar nenhum defeito. Mas mesmo assim é pouca coisa. Mostra aqui mais em perto para a galera. Olha só. Isso aqui não vai atrapalhar em nada. Olha dentro do cano aí. Dá para pegar aí, Raíssa? Você vê que o cano fica totalmente livre para passar o esgoto. E esse, no cano mais fino a gente já consegue fazer melhor. Está pegando bem, Raíssa? Uhum. Então eu precisava disso aqui. Vocês já vão ver agora como que vai ficar. Pode pegar um pouquinho mais de longe para a galera ver. Então aqui é o centro do nosso rato. Ela vai ficar aqui. Eu precisava fazer essa curva exatamente desse jeito, olha. Para ela encaixar aqui, olha. E aqui ela encaixa aqui, olha. Certo? Então fica aqui no centro. E esse cano eu precisava com essa curva, olha. Eu vou colocar cola nisso aqui. Normalmente o pessoal não coloca cola nesse cano de esgoto, mas isso aqui vai ficar aterrado. Isso aqui vai ter um aterro, né? Até essa altura. Então eu vou fazer isso bem colado, bem em serviço, bem garantido mesmo. Olha aí pessoal que maravilha, olha. Olha a curvatura que eu fiz aqui para poder fazer a curva para vir para o centro onde o ralo tinha que ficar, né? Essa curvatura era necessária. E essa aqui também, olha. Eu coloquei ele aqui evitando passar por baixo do vaso porque é uma possível manutenção. Ele vai estar livre aqui do cano do vaso sanitário, beleza? Aqui é o cano da pia, né? Esse aqui é o que recebe agora no chuveiro. E esse aqui é o cano que vai ter uma pia aqui, olha. Então a gente vai subi-la aqui, olha. Vamos colocar uma curva. Vamos deixar mais ou menos nessa altura aqui. Que é para receber a água da pia, né? Da pia do banheiro. Então é isso aí galera. E não esqueça de deixar o like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos aí, sempre que a gente postar. Valeu galera. Fique com mais essa dica. Um forte abraço e até a próxima.